Música Nesta sexta-feira, a comissão Cumpra-se, que tem como presidente o deputado Carlos Mink, reuniu representantes das secretarias de saúde e do município, Ministério Público, Defensoria Pública e ativistas. A audiência pública discutiu um tema de muita repercussão, a mortalidade materna. Ela é considerada quando a morte acontece durante a gravidez ou nos 42 dias seguintes ao parto. Na maioria dos casos, as mortes são causadas pela hipertensão, hemorragias e infecções. Um dado chamou a atenção da audiência. Nos últimos três anos, os casos de mortalidade materna aumentaram em até 77% no país. A pandemia agravou a situação, mas especialistas apontaram o desmonte da saúde pública como a principal causa do aumento do número de casos. Os convidados da audiência sugeriram ideias para a comissão sobre o tema. Ao final da reunião, o prêmio Ananeri, uma homenagem à área de saúde, foi entregue aos participantes. Um dos pontos que levou o Brasil a não cumprir os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foi que não reduziu a mortalidade materna. Nós vamos ampliar a nossa legislação, chegando, inclusive, às escolas. Discutir a questão da gravidez, do nascimento dentro da escola. Assim como a gente teve uma política afirmativa de cotas, a gente tem que ter uma política específica para combater o racismo na saúde e na maternidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho